O que te fez? Tá com esses trajes diferentes pra vender água na rua? Eu comecei porque o desemprego tá grande e aí eu vi essa ideia na mídia, na televisão de outras pessoas em outra cidade e eu abracei ela né, falei vamos que vamos, tô aqui graças a Deus tá dando certo, tô fazendo minha renda, vale a pena. Tá dando certo mesmo? O pessoal tá comprando água? Tá comprando, tá gostando, tá elogiando. Tá geladinha? Tá geladinha, tá maravilhosa e pode fazer análise que não tem erro. E pra você, mesmo com esse calor, pra ganhar o dinheiro tá valendo? Tá valendo demais, muito. Como que é seu nome? Rodrigo. Rodrigo do que? Rodrigo Ribeiro. Quantos anos Rodrigo? 33 anos. Aqui de Dayatuba? Dayatuba, há 18 anos moro em Dayatuba. Primeira vez fazendo risco, a primeira vez já deu certo. Obrigada. Obrigado. Obrigado a vocês. Tchau. Tchau.